Essa música se chama Jerusalém. Essa música se chama Jerusalém. A música se chama Jerusalém. A música se chama Jerusalém. 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 A música se chama Jerusalém. A música se chama Jerusalém. Todos os lábios confessaram que só o Senhor é Deus. O grande Deus. O El Shaddai. O Adonai. Jerusalém. Jerusalém. A música se chama Jerusalém. 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 Cidade de Deus. Jerusalém. 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 Jerusalém.